Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu Quem é este povo? Que povo é este? Este é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu A alegria está no coração De quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele Que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus Aleluia, amém Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus Aleluia, amém Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia, aleluia Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia, aleluia Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa Posso pisar numa tropa E saltar as muralhas Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor É o amor que só tem Quem já conhece a Jesus Aleluia, amém Pelo Senhor, marchamos sim Seu exército poderoso é Sua glória será vista em toda a terra Vamos cantar O que? O canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Pelo Messias, marchamos em suas mãos A chave da vitória Que nos leva a possuir a terra prometida Vamos cantar o canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá Nenhum inimigo nos resistirá